Música 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 Vamos lá. Um... Ai que balte... Ah, vreus que eu não vou de faca. Uma! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu vou dar um pouco mais de vergonha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Aí daí 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 da base. Vai. Ah. Base? Ah, ah. Aí... Mecê-o, você ok? Tô. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Nós vamos lá. Vamos lá. O que eu estou fazendo? Eles essas tiraram cair. Então você vai. Você vai falar, você vai. Você vai. Isso vai vir! Isso vai vir a uma pista. Tá? Estão que não vai vir. Não vai vir! Não vai vir aqui! Não vai vir aqui! Não, não vai vir aqui. Não vai vir aqui! O que é que você quer? Ela diz, não é só para nós. O que é que é que é que é o senhor? O senhor? Não, eu não tenho nada. Abra-la, Abra-la! Abra-la, Abra-la! O senhor! O senhor, o senhor? Basta lá! Basta lá! Abra-la! Abra-la! Para! Abra-la! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa 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 A gente vai mantendo aqui Ricanha tá com sua data de lá, ricanha pra lá Opa, papai não é abuso Isso não é a ricanha pra assistir, ricanha pra lá Você parece lá? Bixa data, a irmã dos Sim. Ele é um pouco mais. Sim. 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 Eu vou pegar aqui. Então vai pegar aqui. Sim. Você vai pegar aqui? Sim. 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 E aí? Sim. 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 Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui. Você está aqui? Estou aqui! Estou aqui? Estou aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Tchau. 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 Kote! 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 Tete! Sabe, guardi! Kote! 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 Begaste! Begaste! E eu sei o que ele está a tocar, como que esta? Beleza! Tenho a ver os olhos Chande a garota Não! Tuve, 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 tuve. Um, 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 um. E aí E aí E aí E aí E aí O que você está fazendo? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mano, mano, mano... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL